É, só para descontrair Alborguete, ontem me lembrei da época em que você fazia o programa na CNT, eu fiquei lá 25 anos, na mesma época o Clodovil também fazia o programa. Certa vez o cantor Lobão foi ao programa e o Clodovil perguntou, Lobão, quando você vai parar de fumar maconha? Lobão respondeu, e você Clodovil, quando você vai parar de dar o cu? O programa saiu do ar, Flávio Alvarenga, Suzano, São Paulo, eu estava no estúdio, deu um reco-reco do satanás, as cidades de Guará.